... aí para sortear, desta feita apenas para os diretores, professores e supervisores. Mas eles têm que preencher, largar o nome lá no balcão. Após o lanche, nós vamos sortear esses brindes com esses professores. Convido a todos agora para o lanche aqui no hall de entrada. Eu espero que a gente cumpra 15 minutos. E temos também o professor Zé Cláudio, que trouxe toda a sua coleção da Revista Ecológico. Essa revista tem contribuído muito para o debate ambiental em Minas Gerais. Lá no balcão, nós temos lá muitos exemplares, ainda que vencidos, ainda que antigos, trazem importantes artigos. Cada um pode pegar um exemplar e levar para a sua escola. Quinze minutos de lanche. Larissa? Cadê a Larissa? Quantos números? Quantos números? Não cabe o nome. Cento e sete, tá bom, tá bom. Um ao cento e sete. Nós vamos antes... Pessoal, antes do início, portanto, dos nossos trabalhos, nós vamos fazer um sorteio aqui rapidinho de alguns brindes aos nossos professores. Eu vou falar um número aleatório e a Larissa vai ver quem é o professor. A professora vai chamar rapidinho aqui na frente. Nós temos dez brindes, vamos chamar de três em três. O último grupo de quatro. Vamos chamar o primeiro. Eu vou falar o número oito. E o número vinte e um. E o número cinquenta e quatro. Chama aí, Larissa. Paulo Figueiredo, vinte e um. Jane Salgado. Cinquenta e quatro. Elisângela Rodrigues. Por favor, professores, venham aqui na frente. Eu vou chamar agora para entregar o prêmio aqui os nossos convidados. Alexandre, vem cá, por favor, Alexandre. Vamos chamar aqui o Jonathan. E a Fabiana. Vem aqui entregar o prêmio aos nossos professores, tirar uma foto bonitinha. Dois homens e uma mulher. Nós temos só camisetas do tamanho só. Aqui, preto é homem, branco é mulher. Por favor, pega e entrega. Nossos entregadores, Jonathan, Fabiana e Alexandre. Preto é homem. Vamos tirar uma foto. Vira para cá, por favor. Todo mundo mais no meio ali, para tirar uma foto. Mais no meio. Aí, vamos entregando. Vamos entregando. Pode entregar. Bacana, gente. Obrigado, professores. Valeu, professor. Valeu. Branca. 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 Deixa. Sobrou? Achei que eram dois homens e uma mulher só. Você não entregou para ninguém? Não. Calma aí. Vamos chamar mais. Número 68. Número 33. E número 90. Marcos Renato Reis. Marcos Renato Reis. Giovana Albino Silva. Giovana Albino Silva. Último número que eu não sei. 33 já foi. 90. 90. Cadê a que pegou a camiseta? Maria Alice de Souza. Então, uma é Maria. Tem uma branca aí. Aí. Falou o nome de novo aí. Se não estiver, nós vamos deixar para a próxima. É? Vamos chamar o último bloco agora. Aí, ó. Professora. Aí, ó. Tira uma foto aí. De frente, tira uma foto aí. Vou chamar para entregar aqui agora o professor Elmo. Professora Lívia. Obrigado, professores. Obrigado, Janato. Obrigado. Lívia, Elmo. Cíângeles. Cíângeles e Cláudio. Último grupo. Aleatoriamente, eu vou falar aqui. Número 9. Número 9. Anota aí para você não esquecer. 9. Número 44. Número 101. E número 62. Nádia da Silva Moura. Ronaldo Campos. Ana Clara dos Santos. Samanta dos Santos. Samanta dos Santos. Ana Clara dos Santos. Ana Clara dos Santos. Chama de novo. Ana Clara dos Santos. Você é ótima para mim. Pode, pode. Pode. Pode ser mulher também. A professora. Pode. Chama ela que ela está aqui. Peraí, peraí. Samanta Pires dos Santos. Acabou. Acabou. Entregou. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. A gente não tem para todo mundo, né? Vamos lá agora nossos trabalhos. Para a gente acabar mais cedo. Hoje é sábado. Vamos chamar agora. Nosso bloco agora é credenciamentos e editais autônomos. Nossos trabalhos práticos agora, este ano, 2023. Cinco minutos para cada um. Primeiro, o professor Francisco Rás, que abordará o regulamento do movimento Ecos 2022. Prestem atenção. Estão dando continuidade. Mesmo que a gente tem já, a princípio, as instituições parceiras já há mais tempo, elas vão ser importadas para o sistema. Mas elas precisam renovar o credenciamento. Nós vamos colocar aqui um pouco qual que é o processo do credenciamento para que as instituições possam desenvolver projetos autônomos ou editais autônomos. Então, primeiro, a nossa temática este ano é o desenvolvimento da escola sustentável em Minas Gerais, com a temática manejo e preservação das bacias hidrográficas, a ser realizado de abril a dezembro de 2023. Então, a gente vai ter um tempo longo para realizar todas as editais, todas as atividades. Mas é importante vocês... Então, temos duas situações. Primeiro, a Secretaria do Estado da Educação encaminhou para as superintendências regionais e para as inspetorias um ofício para as escolas estaduais. Nós encaminhamos para as instituições federais, Fundação de Contagem, Funex, o SESEC e as instituições particulares, nós encaminhamos também um ofício convidando para as instituições aderirem novamente ao movimento Ecos. Onde vocês vão fazer isso? Então, primeiro, aquelas interessadas que não forem convidadas nesse momento e quiserem aderir, por exemplo, não receber nenhum convite à secretaria, quer dizer, não são escolas estaduais, se elas não foram ainda parceiras, ano passado, que eram 207, elas podem encaminhar um e-mail para mim, no meu e-mail, extensão, e aí a gente vai importar essa escola e pedir, porque depois um bolsista entra em contato, para proceder o credenciamento. As nossas atividades todas vão ser desenvolvidas pela plataforma Ecos, que está na nossa página Movimento Ecos. Então, se vocês clicarem nessa página, vocês vão ver lá todos os editais do primeiro semestre, já estão disponíveis, então estão lá o regulamento, as diretrizes, está o evento lançamento, esse evento está sendo gravado, ele vai também estar disponível, principalmente para as instituições que não puderam comparecer, e também os dois editais que a gente vai publicar hoje para início imediato das atividades. Então, a partir de segunda-feira, espera-se que possa começar esse credenciamento. A gente está desenvolvendo um sistema novo do Ecos, ainda está em fase de testes, mas o primeiro projeto a ser cadastrado, que tem mais urgência, porque é um projeto socioambiental, que é a pegada ambiental, depois eles vão falar, eles vão criar um atalho inicial para que vocês possam definir quem que são as 50 instituições que vão desenvolver esse projeto, porque esse tem todo um formato diferente. As outras vão ter mais prazo para participar. O acesso sempre se dá pelo diretor, ou pelo vice, ou professor, orientador, que já tem senha. Então, para as instituições antigas, esqueceu a senha, pede para recuperar a senha, e vai aparecer lá, vai ter um botão, confirmar o credenciamento. E, uma vez confirmado, aí abrem os projetos, que ele vai aderindo aos poucos. As escolas novas, preciso, então, tem uma forma também de fazer. Vai ter um manual próprio, para elas, então, criar uma senha, cadastrar o diretor, o vice-diretor e fazer a nomeação de um professor orientador. As 207, que vão ser importadas, vão ser importadas com os dados do ano passado. Como a gente soube que teve muitos diretores, não continuaram com o mandato, porque foram, tem novos diretores. Então, o professor orientador, ele tem a senha. Ele pode alterar e cadastrar. Em último caso, os nossos dois professores nucleadores também podem fazer, eles têm essa senha máster para alterar, então, o diretor ou o professor orientador, em caso de dúvidas. Quais que são as abrangências que a gente tem? Então, nós vamos ter dois editais, que abrangência é Estado de Minas Gerais. Então, qualquer instituição, porque são virtuais, então, o Redige, Ecos e o Campeonato Estadual de Matemática, qualquer escola do Estado de Minas Gerais, estadual, pode participar. E a pegada ambiental e a amostra científica, e se a gente conseguir verbas, depois eu vou falar um pouco sobre isso, a gente pensa em retribuir com essa enorme visibilidade que a gente teve com o festival de dança. Imagine 14,4 milhões de visualizações de uma música, não é para menos. Pega três regiões metropolitanas de pessoas, mas, então, a gente ainda está buscando patrocínio para isso, porque precisa ter verba para isso. Então, certo, Redige, Ecos, primeiro semestre, o professor funcionário lindo vai apresentar a Campeonato Estadual de Matemática daqui a pouco, vai mostrar como é que vai se dar. O professor Zé Cláudio e a Libra vão apresentar a pegada ambiental e os outros editais são para o segundo semestre. O que acontece? A mantenedora do movimento Ecos é a Fundação MEDC. A Fundação MEDC é uma instituição privada, sem fins lucrativos, e pode receber apoios. Durante a pandemia e pós-pandemia, a Dom Helder preservou a bolsa de todos os bolsistas, não só do Ecos, como também dos outros. Só que a gente tem uma logística que precisa, tem prêmios, tem outras demandas, não é só a bolsa. Então, a Dom Helder, ela pode, a Fundação MEDC, ela pode receber doações ou apoiadores. E aí, vocês que estão na linha de frente, às vezes é mais fácil vocês conseguirem um apoiador do que a Dom Helder. Por exemplo, nós tínhamos um projeto aprovado na Lei Rouanet, festival de dança, 200 mil, a gente não conseguiu captar. Promessas teve, e aí o Estado é nosso parceiro, mas o parceiro, você sabe, aí, cooperação técnica sem dinheiro, só cooperação técnica. Aí, a CEMIG ficou de patrocinar Lei Rouanet, isenção para uma autarquia. Tudo certo. Ah, mas agora é lei eleitoral, não sei o quê, não sei o quê. Aí, aprovaram, só que não pagaram. Então, só que a gente teve que manter toda a estrutura. Então, o que eu estou abrindo aqui é que nós precisamos também buscar parceiros que possam apoiar esse movimento Ecos. Porque a Dom Helder, sozinha, não vai conseguir fazer isso. Então, eu estou abrindo aqui o jogo para que vocês possam pensar, junto com a gente, a sustentabilidade financeira do movimento Ecos. Não só a questão da sustentabilidade sócio-ambiental, a manutenção das bolsas, mas também a sustentabilidade financeira. Por que eu estou colocando isso? Se a gente quiser fazer a caminhada ecológica, a gente sempre fazia um grupo para conseguir arrumar recurso para fazer a caminhada. Tem que ter um palco. Imagine dar lanche para 10 mil pessoas, no mínimo 40 mil reais. Se contratar um som, arcada, banheiros, isso tem custo. Aí, temos alguns aqui, velhos veteranos, que sempre tentaram buscar patrocínio, mas tem pessoas que, às vezes, têm mais habilidade com empresários. A gente tem promessa. Então, hoje, posso dizer publicamente, a Ana Paula é a nossa parceira, ela vai patrocinar os prêmios do Redige Ecos. Ela assumiu esse compromisso. Não. Redige Ecos, os prêmios eu patrocino. Quer dizer, ela vai arrumar com o parceiro. Mas nós precisamos também pensar uma sustentabilidade, e aí não é para o movimento Ecos, é para o Fundação MEDC que paga as contas. E é uma entidade sem ficos lucrativos que pode receber doações. Então, nós temos que pensar, de repente, uma equipe que pense, por exemplo, a caminhada ecológica. Já está marcada. É dia 1º de dezembro. Eu já fui na Assembleia Legislativa. Hoje, com as novas regras da Assembleia Legislativa, quem tem que intermediar é um gabinete. Então, a Ana Paula já se comprometeu que ela vai liberar um mês antes aquele espaço famoso lá do José Aparecido, não sei o que, que é o espaço cultural da Assembleia, para a gente fazer a nossa final lá, o festival de danças, premiações, não sei o que. E aí, mas, o que eu queria pensar aqui com vocês é a gente pensarmos juntos. E aí, o Estado mesmo. porque o Estado, está aqui a FAPMIG. Tentamos quatro vezes o projeto da pegada ambiental para o nível do Estado todo. A FAPMIG, que é estadual, é só financiar federais, o ENG, e não sei o que. Então, eu acho que, estou colocando aqui, provocando o Estado, porque a FAPMIG, que é estadual, não pode destinar um recurso, mesmo que a gente faça o projeto, recomendar que seja aprovado, para que a gente possa, efetivamente, ter uma sustentabilidade, também financeira, porque esse movimento, porque se o movimento deixar de existir, os 520 bolsistas vão deixar de receber bolsa. Então, nós temos que pensar também a sustentabilidade, estou abrindo aqui o jogo, para que a gente pense em uma equipe de pensar recurso para a viabilidade dos projetos, e principalmente pela caminhada ecológica, que é o grande marco. Por exemplo, no ano passado, não, em 2016, a gente teve quase 100 mil visualizações a caminhada. O Estado de Minas publicou, o Diário, o jornal Tempo, BH, Wine, não sei o quê, então, a gente tem uma visibilidade. Então, é importante a gente pensar desde o início um projeto como esse e aí formar uma equipe, vocês que são do dia a dia, em vista de pensar recurso para viabilizar a caminhada. Ok? Obrigado. Elmo, Elmo, opa, Elmo Júlio, para falar sobre as diretrizes do movimento Ecos 2023. Imensamente, mais uma vez, feliz de ver todos os companheiros da educação, discentes, docentes, pais que acompanharam os filhos, diretores, novos diretores, veteranos, né? É bom rever vocês todos novamente. Bom, pessoal, o projeto, ele repousa nessa organização, né? o regulamento, as diretrizes, né? Todo o seu arcabouço que vem seguindo passo a passo. Bom, eu vou falar um pouco das diretrizes, né? Conforme o nome mesmo traduz, né? É um ordenamento, né? Ele segue um parâmetro, ele segue, ele tem suas conquistas, ele tem seu foco, ele delineia o projeto todo dentro da proposta, né? Tanto pedagógica, quanto da própria proposta de construção do projeto. Então, o que a gente vai ter dentro das diretrizes que a gente pode falar é o desenvolvimento de alguns enfoques que são importantes para a questão, principalmente, do atendimento ao ensino médio, ao novo ensino médio, né? Então, a questão do pluralismo de ideia, de conhecimento, né? A amplitude que o projeto traz em seu tema para poder dilacerar, para ele poder expandir, né? O conhecimento de forma ampla. A multidisciplinaridade também, né? A interdisciplinaridade, por quê? Para que a educação ambiental, ela seja realmente uma ferramenta dentro das instituições e que ela possa dar formação a professores e alunos. E ela tem que circular não só em um ponto, X, Y, Z. Ela tem que permear as artes, ela tem que permear a geografia, ela tem que permear a matemática, então, de forma que ela possa atender todas as disciplinas dentro da escola. Né? Bom, a gente vai trabalhar projetos contextualizados, né? Eles terão temas, seus desdobramentos, o qual o Zé Cláudio vai falar da pegada, a Cianjo do Redige, as atividades socioculturais também que estão programadas para talvez acontecer aí no segundo semestre, como diz o professor Haas. Então, isso tudo tem uma contextualização e vai ter todo o apoio dos professores aqui da Dom Helder, principalmente, né? No direcionamento meu e da Cianjo, que somos nucleadores e que já conhecemos bastante a cultura de cada escola, cada história de cada escola, cada desenvolvimento e enfoque que cada escola necessita e, principalmente, as diversidades e as realidades que cada ponto de escola traz. Porque, há muitos anos atrás, eu me lembro que eu publiquei um artigo em Viçosa que seria que a escola como espaço sociocultural foi até para o SEMEA ambiental na época. E eu gosto de falar sobre isso porque nós ainda, principalmente nessa cultura mineira, nessa cultura brasileira, a gente tem os modelos que vêm muito de cima para baixo dentro da educação. Coitado do diretor, ele, às vezes, quer fazer um trabalho totalmente diferente que vai atender a realidade da escola dele e ele é obrigado a atender o ordenamento do Estado. Não digo que não tenha que atender ordenamento e regras, seja da Secretaria de Educação, seja de Prefeitura. Mas eu acho que a educação, cada vez mais, tem que olhar a questão da autonomia dos seus gestores e dos seus professores. porque realidade num brasão como esse Brasil que pega fogo todo dia, eu acho que a gente tem que realmente procurar aquilo que pode atender a sobrevivência e a verdadeira sustentabilidade. Regra não, ela ordena, igual estou falando em diretriz, lembra a regra, é o direcionamento, é o agrupamento, organização. Mas a gente tem que lembrar que a criatividade, a realidade, cada um possui a sua. E a verdadeira sustentabilidade, ela tem que realmente vir da liberdade. Trabalhar com o meio ambiente sem liberdade não é meio ambiente. Trabalhar com o meio ambiente sem harmonia não é meio ambiente. Então, nós temos que nos tornarmos cada vez mais sensíveis para que realmente acham a educação ambiental almejada com seus objetivos e que podemos melhorar o planeta. Então, nós teremos as atividades que é a pegada ambiental, o José Cláudio, que é o coordenador, a rede de ecos da professora Cianjele, o pessoal do concurso da matemática e, se Deus quiser, a amostra científica eu vou estar tentando levar o melhor para vocês, como vocês diretores, professores já conhecem, que é a feira de ciências. E a gente vai coroar todo o nosso trabalho com a caminhada ecológica. Bom, dentro da diretriz eu vou falar há meio minuto sobre um tema que foi abordado, que foi proposto e que foi colocado, que é a questão do manejo e a sustentabilidade das bacias hidrográficas. O José Cláudio, professor, ele falou umas coisas muito importantes numa reunião outro dia conosco, e a gente tinha que realmente dar muita atenção a essa questão. Trabalha-se os temas da geografia, da ecologia e tudo mais. A bacia hidrográfica e sua manutenção, água. Até para descobrir se um planeta tem vida, o primeiro elemento, água. E muitos dos alunos estão esquecendo que quando abre torneira na casa, os nossos familiares, a população em si, que de algum lugar ela está saindo. Para formar a bacia do São Francisco, nós precisamos daqui, das encostas, dos olhos d'água, das nascentes. Nós precisamos da preservação do córrego que passa do lado da minha escola. Nós precisamos de preservar qualquer tipo de lençol freático, poupar o solo e o subsolo, preservar as montanhas que de onde vertem as águas e formam as bacias hidrográficas. E de lá se vai a sustentabilidade, o barro do Jequitinhonha, o peixe do São Francisco, os sedimentos caídos na juzante das cheias do São Francisco, que são capazes de irrigar para plantar abóbora, arroz, feijão, grãos temporâneos que sustentam os ribeirinhos. Então, a gente vai ter que repensar nisso tudo dentro de uma arte, dentro de uma proposta de sustentabilidade e enriquecimento e valorizando não só como temática de conteúdo transversal ou de matéria disciplina, seja ela da geografia ou biologia. Mas lembrando que essa preocupação dessa transdisciplinaridade, essa interdisciplinaridade dentro da escola com o ECOS, ela vai trazer a real valorização da vida para que a gente atinja a sustentabilidade. Então, as diretrizes é esse ordenamento e essa organização. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado.